Que beleza! Mais uma vez aqui com a gente, já sinto cheiro de sucesso. Carecas de saber! Oi turma, continuação de Campo Magnético, eu sou o professor Souto. Vamos agora pensar no lançamento de partículas, positivas ou negativas, num campo magnético aplicando a força de Lorentz que vimos na aula passada. Na linha de campo, na linha de força, nós temos o campo magnético indo do Polo Norte para o Polo Sul, como já vimos. Então o que eu quero fazer com vocês agora? Vamos lançar uma carga na mesma direção e sentido do B. Então, velocidade foi lançada uma carga positiva, ou uma carga Q positiva, foi lançada num campo magnético, mas com a mesma direção e sentido do B. O que vai acontecer? Vamos ver? Força magnética de Lorentz, a carga, velocidade, campo magnético. vezes seno do ângulo formado, entre a velocidade e o campo magnético. Na verdade, esse ângulo é zero nesse caso, né? Então se o teta é zero, nós temos aqui seno de zero grau. E seno de zero é zero. Logo, a força magnética igual a zero. Se nós lançarmos essa carga no sentido contrário ao campo magnético, né? Então eu tenho a carga aqui e a gente lançando agora para lá. Sabemos que entre o campo e a velocidade, nós temos a formação de um ângulo de 180 graus. 180 graus. Acontece que seno de 180 também é igual a zero. Então nesse caso, mais uma vez, a força magnética é igual a zero. Tá? Num outro modelo, nós temos o campo magnético. Então agora passa aqui. Vamos para uma outra situação. Se o campo magnético estiver entrando no papel, né? Quando o campo magnético entra no papel, eu represento o B dessa forma. Então esse vetor, ele entra no papel. Ele entra na folha do seu caderno, tá? Se ele sai da folha do caderno, se ele sai da folha do caderno, nós temos um campo magnético para cá de saída. Então ele sai do caderno. É um pontinho. Tá? Isso é importante. A mesma coisa ocorre com a velocidade. A velocidade, se ela estiver entrando no papel, ou se o lançamento for saindo do papel e vindo até você, nós temos essa representação. Tá? Então aqui, a entrada e a saída. Se nós tivermos essa situação com essa situação, o B e o V, nós também teremos a força magnética igual a zero. Porque o ângulo formado entre o vetor velocidade e o vetor campo magnético, olha aqui, ó. Vetor velocidade, ó, entrando. E vetor campo magnético também entrando. O ângulo é zero. Força magnética igual a zero. Agora, o B está saindo e o V está entrando, ó. O ângulo é de 180 graus, né? Olha só. O V está entrando, o B está saindo. Veja bem. O ângulo aqui é de 180 graus. Então nós temos um seno de 180 igual a zero também, tá? E se o ângulo for um ângulo qualquer? Então o que ele fez? Ele lançou uma carga, o campo magnético está aqui, para cá. Vamos aproveitar aquele mesmo B, né? Para cá. O módulo de B, nós vamos colocar aqui, 10 Tesla, tá? O módulo de B. A velocidade de lançamento da carga de 50 metros por segundo, tá? E um ângulo teta de 30 graus. Um ângulo teta de 30 graus. Acontece aqui que teremos duas situações, assim, ó. Se essa carga aqui, que foi lançada com esta velocidade, for positiva, nós teremos uma força magnética para baixo, porque, olha só, o B é o indicador, o V é o dedo do meio e a força magnética é para baixo. Então eu tenho isso aqui, ó. Ó, eu tenho isso aqui, tá? No plano da lousa, né, que eu estou falando, ó. Pensando aqui no plano perpendicular à lousa, nós temos o B, o V, olha, formando, olha só, o V e o B formando 30 graus, mas esses dois pertencem ao mesmo plano, vamos lembrar disso. Se os dois pertencem ao mesmo plano, olha a força magnética para baixo. Então nós temos aqui a força magnética para baixo. E isso se a carga for positiva, né? Então a força magnética para cá. Qual é o valor dessa força? Ah, e outra coisa, a força magnética, ela é sempre perpendicular ao plano que contém o V e o B. Então se nós temos aqui um plano alfa contendo o V e o B, essa força magnética é sempre perpendicular a esse plano. E aí nós vamos utilizar a carga, pode ser aí um microcoulomb, por exemplo, né? Então nós temos a carga vezes a velocidade, vezes o campo magnético, vezes o seno de teta. Substituindo, e aqui eu posso pensar em módulo também, se a carga for negativa, o que me interessa é o módulo da força, né? Então a quantidade de carga, 1 vezes 10 a menos 6 coulomb, porque o micro é 10 a menos 6. Esse micro aqui, esse prefixo micro é 10 a menos 6, que é o prefixo da unidade coulomb, tá? Então o micro é o prefixo da unidade coulomb. A velocidade é de 50 metros por segundo. Olha lá. O campo magnético é de 10 tesla. De 10 tesla. Então aqui nós temos 500 vezes 10 a menos 6. 500 vezes 10 a menos 6. Que é 0 vírgula. Vou correr a casa, é a vírgula 6 casas, que a vírgula está aqui, né? Então nós vamos correr 6 casas para a esquerda, tá? Então nós vamos escrever isso aqui, ó. Olha aí o que eu fiz aqui, faltou colocar o 5 aqui. Deixa eu apagar bonitinho aqui. Então, para facilitar a sua vida, deixa eu fazer assim de um outro jeito. Ó, você vai escrever 500 assim e vai completar com 0 aqui, né? Senão o aluno também começa a confundir. Veja que a vírgula estava aqui, eu vou correr 6 casas para a esquerda. Então esse é o número. Aí eu posso tirar esses dois zeros aqui, ó. Não tem problema, tá? Então nós temos essa força em newtons. Veja que o campo magnético, então, o campo magnético com essa carga vai dar uma força bem pequenininha, né? Em notação científica ficaria 5 vezes 10 a menos 4, tá? Então aqui, 5 vezes 10 a menos 4 newton, que é a unidade de força. Ok? Turma, aí eu lanço uma carga aqui, só que agora tem uma coisa interessante. Você vai lançar uma carga aqui? Aqui? Né? Aí eu te pergunto. Pela regra da mão esquerda, qual deverá ser o sinal da carga para que ela faça um movimento de subida? Eu vou explicar por quê. Porque assim, ó. Você tem o V para cá, que é o dedo do meio. O V está entrando na lousa, tá? Ele entra no papel. O V, ele entra, ó. Você tem aqui o... O que é a lousa para mim é o seu caderno. E o V entra, ó. V, a força magnética, essa carga é positiva? Para cá. Se você tem uma velocidade e uma força magnética para cá, essa força perpendicular ao plano, lembra que o plano VB, ó. Aqui é o plano VB. A força magnética, ela é sempre perpendicular ao plano VB. A partícula realizará aqui um movimento circular uniforme. Então, a partícula realizará um movimento circular, nessa situação, circular e uniforme, tá? Onde a força magnética faz o papel, fará o papel da força centrípeta. Então, além da carga, nós vamos precisar ter também a massa da partícula, vezes velocidade ao quadrado, dividido pelo raio da trajetória, que é essa aqui. E esse é o raio da trajetória, certo? Então, o que acontece? Eu vou fazer força magnética, Q, módulo de Q, velocidade, campo magnético. Como a velocidade e o B formam um ângulo de 90 graus, visto que o B está entrando e o V para cá, ó, olha aqui, ó. O B está entrando e o V para cá, tem um ângulo de 90 graus, ó. E seno de 90 é 1. Então, simplesmente, eu vou escrever QVB. Isso é igual à força resultante centrípeta, porque aqui nós temos a força magnética e aqui eu vou escrever a força resultante centrípeta para o movimento circular ser realizado, que é a massa velocidade ao quadrado dividido pelo raio, tá? Veja que agora eu vou simplificar a velocidade aqui com a velocidade aqui. Eu vou passar o raio multiplicando. Então, vai ficar assim, ó. O raio multiplicando aqui fica... Vou passar o raio multiplicando. O M vai ficar aqui. A velocidade, o Q e o B. E essa é uma pergunta característica. Qual é o raio da trajetória da partícula? Aí você entende, por exemplo, os aceleradores de partícula, que eles têm um raio, né? Geralmente, eles têm na forma oval, estão na forma oval, mas é um raio de rotação, um raio de... do movimento circular. Aí, você tem a massa velocidade QB. Então, tem aquela frase, né? Para você memorizar, Habib me vê um quib. Só para você lembrar. Então, Habib me vê um quib. É isso. Raio da trajetória no movimento circular. Habib me vê um quib. Turma, aqui tem um exercício de aplicação em que ele pergunta o seguinte. Foi lançada uma carga Q num campo magnético B. E a trajetória é como você está vendo aí. Uma trajetória circular, né? Dessa forma aqui. E a carga foi lançada com velocidade V oblíqua em relação aqui ao plano horizontal que nós estamos vendo, tá? Ele pergunta qual é o raio da trajetória circular e o tempo, que é o período. Isso daqui é o período, que é o tempo para uma volta completa. O período do movimento. Visto que essa carga vai ficar girando dessa forma aqui, em movimento circular uniforme. Então, nós temos aqui o movimento circular uniforme, tá? Bom, primeira coisa, eu pergunto para vocês. Onde você acha, se essa carga é positiva, onde você acha que está o campo magnético se a força magnética está para cá? Mas, espera aí. Antes de mais nada, eu não sabendo onde está o campo magnético, onde está a força magnética, se esse corpo é lançado para cá e a trajetória circular tem esse desenho, a força magnética é apontada para o centro da curva. Então, pela regra da mão esquerda, se a velocidade está para cá e a força magnética está para cá, o campo magnético está... Se a carga é positiva, se a carga é positiva, então veja bem, V, a força magnética está para cá, o campo está no mesmo plano do V, mas está vindo na minha direção. Então, eu posso desenhar aqui esse pontinho que o campo está vindo em minha direção. Ele aponta para mim. Tá? Olha lá. V é o dedo do meio, a força é o dedão e o campo magnético vindo na minha direção. Tá? Lembrando que o B e o V estão no mesmo plano. Muito bem. Então, eu quero saber o raio, eu vou usar o que no item A? Eu vou utilizar a fórmula Habib, me vê um quib. Então, o raio vai ser a massa da partícula que ele deu aqui, 2 vezes 10 a menos 11 quilogramas, 2 vezes 10 a menos 11 quilogramas, a velocidade, que é 3 mil metros por segundo, 3 vezes 10 a terceira metros por segundo, né? Sistema internacional. Agora, a carga. A carga é de 1 nanocoulomb. Lembrando que o nano é o prefixo da unidade coulomb. Então, é 10 a menos 9 coulomb. Então, eu vou colocar aqui 10 a menos 9 coulomb. E o campo magnético, 2 tesla. 2 tesla. Então, vamos lá. Esse 2, eu simplifico com esse 2. Então, o raio da trajetória, vamos ver se ele é pequeno ou grande, vai ficar 10 elevado, vai ficar primeiro, 3, 10 elevado a menos 11, 10 elevado a 9 e 10 elevado a 3. Isso daqui vai aparecer em metros, né? Então, é o raio da trajetória, vai ficar 9, 10, 11, 12. Eu somo aqui, né? Então, eu tenho 10 elevado a 12, menos 1, menos 11. Eu somo os expoentes, vai dar 10 à primeira. Então, o raio aqui é de 30 metros. O raio da trajetória circular é de 30 metros. Muito bem. Agora, o item B. No item B, ele pede o período, que é o tempo para uma volta completa. Então, eu sei que no movimento, a velocidade é delta S sobre delta T. Só que a velocidade no movimento circular é 2πR. O delta S é 2πR. Então, numa volta completa, ele percorre 2πR sobre o período. Daqui, eu tiro, então, repito, velocidade delta S sobre delta T. O delta S é o 2πR, que é o comprimento da circunferência. E o período é o tempo para uma volta completa. Então, o período vai ser 2πR dividido pela velocidade. Nesse caso, eu vou adotar o π igual a 3 por força, por vontade própria. Então, vai ficar duas vezes. O π é igual a 3. O raio, eu acabei de calcular, 30 metros, dividido pela velocidade, que é 3.000 metros por segundo. Simplificando aqui, nós temos esse zero com esse zero. Quando eu faço isso, é porque eu dividi por 10 o numerador e dividi por 10 o denominador. 3 por 300 vai dar 100 no denominador. 6 dividido por 100, então, é 0,06 segundos. Ou 6 vezes 10 a menos 2 segundos. Esse é o período, é o tempo para uma volta completa nessa situação. Então, essa carga leva 0,06 segundos para percorrer uma volta completa. Que eu poderia traduzir verbalmente como 6 centésimos de segundo. Tá?